Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis, mais conhecida como maconha, e as substâncias derivadas da planta que também podem ser utilizadas na medicina para diversos tratamentos. Para esclarecer o link orientar a população sobre os tabus e uso da planta, como medicamento para o tratamento de diversas doenças, convidamos a doutora Caliandra Alves, que possui pós-graduação em cannabis medicinal, é membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, Certificação Internacional em Medicina Cannabinoide, e embaixadora da Unicam Academy. Seja bem-vinda e muito obrigado pela sua presença, doutora. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada por ter aceitado o convite de participar desse momento nosso. E antes de começarmos a entrevista, vamos trazer alguns dados sobre o assunto para esclarecer alguns pontos. Uma pesquisa realizada pela revista Exame mostrou que 78% dos brasileiros são a favor do uso medicinal da planta, mas sabemos que ainda há muito desconhecimento também. A partir desse estudo, nossa reportagem resolveu realizar uma dinâmica semelhante e perguntamos para os alunos da UNAERC sobre o tema. Veja agora o que os estudantes pensam a respeito. E agora o que os estudantes pensam a respeito. E agora o que os estudantes pensam a respeito. E agora o que os estudantes pensam a respeito. No vídeo que acabamos de exibir, podemos ver a opinião dos universitários. É importante dizer que mesmo com as respostas 100% favoráveis ao uso dos medicamentos à base de maconha, no decorrer das entrevistas, alguns estudantes não se sentiam confortáveis de aparecer no vídeo falando sobre o assunto, o que mostra que ainda há muito preconceito de conhecimento. Doutora, no vídeo, vimos que um dos argumentos mais usados foi que a ciência já comprovou eficaz benefícios do uso desses medicamentos. Você poderia nos falar um pouco melhor, com mais detalhes, quais são esses benefícios? Certo. Existem vários estudos mostrando a eficácia. Alguns colegas que não conhecem a terapia canabinóide relatam que não há estudos. Quando os pacientes vêm me procurar, ah, doutora, meu médico não quer porque não tem estudo, eu mando cada estudo para ele mandar para o colega. Existe sim. No Brasil, devido ao preconceito, os estudos ainda são muito poucos, só que isso está mudando. Certo? Os benefícios aí. Eu acho que, se eu não me engano, são 32 patologias que já têm indicações formais, com eficácia muito boa, com eficácia mais ou menos, entendeu? E cada dia que passa vem aumentando os estudos, graças a essa quebra desses paradigmas, desses preconceitos e os resultados positivos. Doutora, o Brasil é um país democrático. Tendo isso em vista e pensando que a maioria da população é a favor do uso medicinal, por que essa parcela da população não consegue fazer uma pressão social para que o uso dos medicamentos seja facilitado e que o país avance mais rapidamente nas pesquisas da área? É, eles vêm tentando fazer essa pressão. Teve aí, essa semana, a marcha da maconha, né? E estão tentando. Eu acho que a gente está, assim, dando alguns passos. Claro, muito lento esses passos, comparado com alguns outros países aí fora. O problema ainda é muito preconceito. É visto como uma droga. É visto como uma coisa que só traz benefícios. Isso não é verdade. Então, assim, primeiro, isso que vocês estão fazendo hoje é muito importante. Levar informação. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou participando desses eventos para levar essa informação. Quanto mais a gente consegue informar as pessoas, mais esses paradigmas vão sendo quebrados e esse preconceito, né? Consequentemente, e a aceitação aumentando. Mas eu acho que a gente já está bem avançado aí, comparar a 10 anos atrás. Doutora, como funciona o contato dessas substâncias derivadas da maconha com o nosso corpo? Certo. Há cerca de 40 anos atrás, 45 anos, foi descoberto, né? O doutor Rafael Michola, o sistema endocannabinoide. Então, assim, todo mundo, todos os vertebrados possuem o sistema endocannabinoide. Quando a gente sai da faculdade, a gente não viu isso na faculdade. Pelo menos no meu tempo. E até hoje, a maioria das faculdades não mostra esse sistema. Então, assim, foi descoberto esse sistema e começaram a pesquisar. Se a gente tem um sistema endocannabinoide, será que Deus fez esse sistema somente para quando a gente tiver contato com a droga, com a folha, com a maconha, com óleo, seja lá com o que for, ativar esses receptores? Não. Os estudos mostraram que a gente também produz um endocannabinoide, né? Um fitocannabinoide sendo endógeno. Um endocannabinoide, no caso. Seria a anandamida. Um dos principais anandamida. Só que essa produção vem diminuindo a cada dia que passa. Então, as quantidades são mínimas. E essa anandamida, quando encaixa nesses receptores, ela é responsável por regular várias funções do nosso organismo. Então, nossa, anandamida a gente tem. Então, vamos procurar qual a outra substância que a gente poderia substituir. Nesses estudos foram encontrados, né? Que a planta da cannabis tinha... Ele tem mais de cerca de 500 fitocannabinoides. Desses 500, cerca de 80 já são estudados. Então, não existe só CBD e THC. Não existe só o cannabidiol, né? Esses são os mais famosos. Cannabidiol, as pessoas falam. Ah, eu queria cannabidiol. Cannabidiol é o CBD. Então, o pessoal generaliza o nome. Só que teria que ser fitocannabinoides. Que são vários. Então, quando a gente ingere essa substância, elas vão procurar os receptores endocannabinoides. Se ligando a esses receptores, elas vão favorecer aquele órgão, aquela estrutura. A que tem aquela função normalizada. A que volte à homeostase. Voltando à homeostase, a função vai ser equilibrada. A patologia. Então, assim. É por isso que, quando a gente indica, muitas vezes, o óleo, ele regulariza outras e outras funções. As pessoas vêm se procurar por insônia, vêm se procurar por Alzheimer, por Parkinson. E ele não regula só aquele sintoma dessa doença. Ele procura organizar, assim, como toda. Voltar ao homeostase. Então, é assim que funciona a nível de receptores. Essas substâncias com nossos receptores. Doutora, ao olharmos para os outros países, vemos que o medicinal já é avançado. Para você, o quão atrasado o Brasil está nesse sentido? E como os estudos feitos no exterior chegam aqui? E qual o impacto deles? Pois é, estamos atrasados anos luz aí. Anos luz. Eu tive professores, durante os meus estudos, que, inclusive, já prescrevem esse tratamento há cerca de 10 anos aí atrás. Aqui não. Aqui está chegando agora há pouco. E vem chegando, graças à persistência, ao amor das mães que foram buscar, foram tentar contrabandear essa substância. Porque ouviram falar que lá nos Estados Unidos estavam usando essa substância e que estava tendo resposta. Porque chegou aqui, a princípio, pela questão da epilepsia. Tem até um filme bem legal, que eu indico, que é ilegal o nome do filme. Ele é legal, mas ele é ilegal o nome dele. É bem interessante. Quem desejar assistir é muito bom. E outro que fala também, é um documentário que fala, é cura o crime. Maravilhoso também. E o cientista, que vocês vão entender como tudo começou, os estudos, é um documentário também bem interessante. Então, assim, estamos, sim, atrasados. Mas, é como eu falei, a gente está correndo atrás desse prejuízo. E eu acredito que não demora mais 10 anos para a gente estar bem avançado. Bem avançado de verdade. Doutora, qualquer médico pode prescrever esses medicamentos? Como funciona, pelo menos aqui no Brasil? Qualquer médico que tenha o seu CRM ativo, né? Esteja legalizado no seu conselho, pode, sim, prescrever essa substância. Porém, ela não é tão simples de ser prescrita, nem tão simples de ser manejada. Muitos colegas, uns não querem estudar, porque, ah, já terminei minha residência, já sou neuro, já sou isso. Não vou, tá bom. E, para a gente entender, eu tenho um monte de cursos aí, cada dia procurando mais, porque é muita novidade. É muita coisa. Cada dia que eu acordo, eu acordo com um estudo novo, com um artigo novo publicado, com a doença que entrou também agora por rol, que está tendo resposta. Então, assim, não é tão simples. Mas, qualquer médico, sim, pode prescrever. E eu acredito que até os dentistas, se eu não me engano, também já podem prescrever. Com o uso desses medicamentos com maior frequência e avanços nas pesquisas, o caminho natural seria que qualquer médico, mesmo sem a certificação, pudesse prescrever esse tipo de medicamento, como se fosse qualquer outro medicamento controlado? Isso. Hoje, qualquer médico já pode, sim, prescrever esse tratamento, como se fosse um tratamento controlado, porque não deixa de ser controlado, né? Então, assim, qualquer médico já pode, sim, prescrever. Não precisa ser especialista, até porque hoje não existe ainda a especialidade de cannabis medicinal. Não existe para a gente fazer uma residência, ah, eu sou especialista nisso. Não, existe as pós-graduações, os cursos, entendeu? Os aprofundamentos. Doutora, como que funciona a retirada desses medicamentos? É só o paciente em alguma farmácia e comprar medicamento? Tem que ser alguma farmácia especializada, como uma farmácia que trabalha com manipulação? Existia três modos. Hoje já existe mais um. São quatro maneiras. Todas as maneiras você precisa, primeiro, passar em consulta médica, certo? As maneiras legais que estou falando. Todas precisam passar em consulta médica. O primeiro, eu posso dar uma receita e você ir lá na farmácia comprar. Já tem aí mais de 20 produtos aprovados pela Anvisa, vendendo lá na farmácia aí do seu bairro. A segunda seria eu indicar um produto importado. Você vai importar, vai tirar a Anvisa. A Anvisa vai autorizar e você vai fazer essa importação. A terceira seria eu indicar alguma associação para você. Vou fazer a prescrição, vou indicar a associação. Você vai lá, faz a compra nessa associação. E a quarta agora, eu vi que tem algumas farmácias de manipulação ganhando o direito de manipular esses medicamentos. Então, isso aí já vai ser um boom. Eu acho que tem umas duas ou três já que tem esse direito na justiça. Então, vai ser ótimo. Por quê? Porque eu vou dizer, não, eu quero tantos miligramas de CBD, tanto de PHC, tanto de CBN, tanto de CBG, para aquela patologia, para aquele paciente. Ele vai lá, manipula e vai embora. Todos com receita médica. Então, assim, hoje são quatro maneiras de adquirir. Doutora, você gostaria de nos contar alguns casos que você já tratou, que você viu uma super recuperação com o uso do canabidiol e outros derivados? Ah, se vocês me deixassem aqui falando, eu ia falar três dias e ainda não seria suficiente para mostrar os meus casos. Mas, assim, um dos casos principais é o meu pai. Eu sou prescritora hoje de canábis medicinal. Eu trabalho com isso, apenas com isso hoje, por amor a meu pai, porque eu fui buscar ajuda para ele. Meu pai tem fibromialgia há 37 anos e cansado de tomar medicamentos controlados, opióides e nada, melhorava. E eu disse, não, eu médica, nossa, de mãos atadas, não posso fazer nada pelo meu pai. E fui buscar estudos, fui buscar o que a medicina podia fazer para ajudar. Encontrei a canábis medicinal, prescrevi para o meu pai, meu primeiro paciente, minha cobaia, prescrevi para ele. Em um mês, ele tirou todos os seis remédios que ele usava e até hoje ele usa só o óleo. Graças a Deus, está muito bem, obrigada. Na escala de dor, de 0 a 10, aquela escala que a gente faz, ele tinha 8, 9 de dor. E hoje, em 8, 9 de dor, usando 6 medicamentos. Hoje, na escala de dor, ele tem 2, 3 usando apenas o óleo e o sorriso daqui e aqui. Tenho outros casos, por exemplo, tem uma criança lá do Rio Grande do Norte, ela tinha 60 convulsões ao dia. Com 28 dias, se eu não me engano, a gente conseguiu zerar as convulsões dele. E hoje ele passa até 3 meses sem ter uma crise convulsiva. Tem pacientes com Parkinson que eram já encostados pelo INSS, que já não conseguiam andar, não conseguiam levantar, não conseguiam até falar, que dificulta. E começou a usar o óleo com pouco tempo, corre, roda, passeia, manda vídeos para mim, chora, se emociona. Aí diz, doutora, não compartilhe não isso, porque eu tenho medo do INSS me chamar para trabalhar. Porque ela disse, eu não imaginei na minha vida, 8 anos de Parkinson, todo dia acordava pior do que o dia anterior, sempre pior, e eu não imaginava melhorar. Então, assim, é uma satisfação tão grande para a gente, enquanto médico, enquanto pessoa, enquanto ser humano, vocês não têm noção. A gente acordar de manhãzinha, olhar o WhatsApp, um vídeo, minha criança autista que não falava. Tenho várias crianças autistas não verbais que começaram a falar, que começaram a interagir, começaram a ir para a escola. Aí o pai manda o vídeo, olha o meu filho, doutora, que não falava papai e mamãe. Aí o bebê faz, obrigado, doutora. Quer dizer, não falavam nem mamãe nem papai, o pai, botando para ele agradecer, ele agradecendo. Então, assim, eu choro junto com meus pacientes, eu vibro junto com eles. É bem bacana, gente, é apaixonante, é apaixonante. E outra coisa que eu falo, é contagioso, é contagioso. Quando, numa casa, alguém começa a usar o óleo, a melhora, muitas vezes, né, é muito boa. E os familiares todos querem, todos querem. Doutora, eu vi que está melhor disso, ela tinha isso, melhorou, e eu tenho isso. Começa a descobrir doenças que tem. Eu tenho insônia, eu tenho dor de ser de onde, eu tenho ansiedade. Pode ser para mim também? Pode. Então, assim, geralmente, numa casa, eu tenho dois, três, quatro pacientes que fazem uso, porque é contagioso de verdade. Doutora, pensando em todos esses benefícios. Algumas pessoas viajam para o exterior para comprar esses remédios e usam no seu dia a dia. Quais são os riscos de um auto-medicamento, de não ser prescrito por um profissional? Pois é, importante essa pergunta. Muita gente fala assim, ah, doutora, é natural, né? Não faz nada, eu vou comprar ali no Facebook, não sei aonde, que estão a galera vendendo. Gente, eu falo o seguinte, até o chá de erva cidreira, se você tomar dois litros, você vai ter sérios efeitos colaterais. Então, assim, a diferença da droga, do veneno e do remédio é a dose. Então, o óleo também, ele tem que ser orientado por profissional, capacitado, porque ele pode sim gerar efeitos adversos. Não existe hoje, assim, existe uma dose letal, mas não existe nenhum caso no mundo em que ninguém tomou e morreu, não. Não existe nenhum caso de overdose. Mas existe uma dose que pode sim causar overdose, entendeu? Do óleo, mas tem que ter os cuidados igual até o chá de camomila aí também, né? Você tomar dois litros, você vai dormir muito. Então, por ser natural, não está dizendo que é exemplo de efeitos colaterais. Temos, sim, a gente acompanha os efeitos colaterais, tem que fazer ajuste de dose. Então, assim, vamos devagar. E, doutora, quais são as doenças, as patologias que o uso desses medicamentos à base de maconha tem mostrado mais eficácia? Primeiro, começou com a epilepsia, né? Foi a primeira doença que foi indicada, foi autorizada para uso e, assim, as respostas são fantásticas na epilepsia. Já hoje já tem Parkinson, já tem o Alzheimer, a fibromialgia, dores crônicas, perfeito, artrose, lúpus. Está tendo uma resposta muito boa também, artrite, o autismo em si, até porque o autismo não tem medicamentos, né? Para autista, qual remédio? Então, assim, ele tem tido uma resposta maravilhosa. Temos o que... São 32 doenças que a gente dá o direito de usar, mas, assim, cada um com respostas melhores. E, assim, ontem eu acordei, ah, falando da Covid longa, que tem uma resposta positiva, Covid longa. Ah, um estudo foi mostrado que consegue fazer apoptose das células cancerígenas do pâncreas. Ah, tem estudo para câncer de mama. Então, cada dia que passa, esses estudos vão aumentando. Mas as respostas são muito boas mesmo, viu? Doutora, como você acredita que o uso recreativo pode ajudar ou atrapalhar o avanço do uso medicinal? Isabela, a partir do momento que a gente começa a levar para o lado medicinal versus recreativo, a coisa dificulta. O negócio não anda. A gente tem uma PL para ser aprovada, a PL 399, que, assim, está tendo dificuldades para aprovação justamente por isso. As pessoas estão confundindo o que é medicinal com o que é recreativo. Eu não sou a pessoa ideal, certa, para falar para vocês sobre o uso recreativo. Eu não uso, eu não... Assim, eu não sei nem os efeitos que podem causar. Eu sei o que leio, né? Assim, mas, assim, é uma coisa totalmente diferente da outra. O que eu sei da forma recreativa, claro, as pessoas que usam falam que têm, sim, os efeitos positivos. Só que esses efeitos, a longo prazo, esses efeitos vão ficando negativos. Por quê? Porque a forma inalada, a maior substância, a maior quantidade de substância é o THC. E o THC, quando inalado em altas quantidades, pode causar uma série de efeitos colaterais. Então, assim, além dessa quantidade, não sei, a gente não conseguir dosar, o cigarro vai ter quanto de THC? Não sei, hein? Depende da absorção pulmonar, depende do ambiente que ele está fumando, depende de vários fatores. Então, jamais a gente pode confundir, nem tratar junto a forma medicinal da forma recreativa. Além da forma recreativa, o fato de você inalar, fumar, a temperatura vai mudar alguns compostos, tem a questão do gás carbônico. Então, assim, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre a recreativa, porque realmente eu só sei o que eu leio, o que é sobre isso, o que pode fazer mal, né? Então, enquanto a gente tratar as duas coisas na mesma linha, a gente não vai sair de lugar. Doutora, pensando em tabu sobre o uso da maconha medicinal ou recreativo, para você, quais são os principais estigmas que devem ser quebrados? E o recreativo realmente deixa a pessoa agressiva, piora a memória? Você vê alguma verdade nisso? É isso que eu estava falando, Guilherme. Tem sim, pode sim, tem vários efeitos falaterais. Inclusive, durante a consulta, uma pergunta que eu faço é, já usou de forma recreativa? Oxe, doutora, eu estou querendo usar o óleo, você está me perguntando se eu usou de forma recreativa. Para que você quer saber? É tipo assim, eu disse, não, porque a gente tem que saber como seu receptor reagiu, se você já usou. Porque tem pessoas que usam de forma recreativa que surtam, que dão ataque cardíaco, que batem ao hospital, que passam mal de verdade. Então, aquela pessoa jamais será candidata a usar o óleo que contenha na formulação THC. Entendeu? Então, assim, o THC em si, que é o que tem maior quantidade da forma recreativa, pode sim trazer vários efeitos adversos colaterais aí, não desejáveis. Doutora, eu quero agradecer sua participação, muito obrigado por esclarecer todas as nossas dúvidas, por nos trazer exemplos de casos que você cuidou. Foi muito importante para a gente, agregou muito. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora, por conceder a entrevista. Eu acredito que vai alcançar várias pessoas essa entrevista e vai passar mais conhecimento sobre o uso da maconha medicinal para elas. Eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, sempre que for para levar informação, estou aqui à disposição. Foi difícil encontrar esse horáriozinho para a gente, né? Isabela, na agenda, mas deu certo. Porque, assim, eu sou sempre disponível para isso. Estou sempre disponível para isso, para levar informação. Que é isso que a gente precisa. Então, citando, parabéns por tratar dessa temática e para levar essa temática aí a mais e mais pessoas, viu, gente? Parabéns, espero que eu tenha correspondido aí, respondido as perguntas aí que vocês fizeram. Fica com Deus, viu? Tudo de bom. O TVT fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto